Depois de 25 dias de obras, o terceiro centro de triagem da capital foi inaugurado na manhã desta terça-feira pelo governador José Ivo Sartori. A estrutura, construída através do método monobloco, está localizada no terreno da cadeia pública de Porto Alegre, antes chamada de Presídio Central. Ao todo, são 112 vagas distribuídas em 14 celas para 8 presos cada. O investimento foi de 3 milhões e 300 mil reais. Significa que o governo está agindo, tentando resolver, ao menos amenizar o problema do sistema prisional. Com esse centro de triagem, nós já estamos entregando 300 vagas. Isso é inédito, inusitado, raro, não aconteceu nunca no Rio Grande. E aqui atrás, nós já estamos mostrando onde vai ser o terreno do novo presídio que será construído. A partir de amanhã, vamos assinar todos os procedimentos. E, portanto, estamos trabalhando com muita agilidade, firmeza, vontade, no sentido de amenizar os problemas do sistema prisional. Durante a inauguração, o governador José Ivo Sartori visitou o terreno, ao lado dos centros de triagem, onde será construída uma nova cadeia pública com 416 vagas, através de permuta com o Grupo Zafari. E, portanto, vamos lá, 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 Obrigado.